Oiê, tudo bem com vocês? Fui na rua dar um pulinho pra dar um passeio e acabei comprando umas coisinhas pra casa, pras crianças e aí eu pensei, faz tempo que eu não gravo um vídeo de comprinhas vim trazer pra vocês, principalmente porque a comprinha foi numa loja bem popular aqui do Rio de Janeiro chamada O Amigão e aí eu comprei algumas coisas, eu vou mostrar pra vocês aqui começar, eu comprei um novo potinho comedouro para Lola diz aqui que é um de formiga, eu já tive um potinho desse na época que eu tinha um gato, era um outro potinho dele confesso que aqui o meu gato ele bebia água que ficava em volta e dava raiva porque as formigas continuavam subindo porque ele bebia água que ficava em volta mas esse daqui eu tô achando mais estreitinho então eu acho que a minha gata não vai lamber e vai fazer o mesmo que ele mas eu comprei um, e aí o outro dela que é água e ração eu boto só água outra coisa que eu comprei aqui ó só tem um aqui, mas tem outro na outra bolsa aqui canudos canudos para as crianças comprei esse aqui de sereia pra Lilia e Ivan escolheu esse de frutas pra ele que legal eles tinham aquele do Mickey e tinha um outro também curvo que quebrou e eles adoram beber qualquer coisa de canudo então comprei outra coisa que eu comprei aqui pra eles são canequinhas Ivan escolheu essa de videogame e ali ele escolheu essa de princesinha no castelo muito bonitinho parece rosa, não sei se vocês conseguem ver é mais fechada, é quase um roxo, um rosa escuro aqui também tem rolo de saco de lixo gente, que eu achei mais barato que no supermercado uma coisa que a gente usa direto aqui fazendo o formato da nossa lixeira por causa da areia da Lola também que tem que ser descartada num saco específico comprei um chocolatinho Trento, torta de limão e mousse de maracujá gente, na época que eu tava amamentando a Lilian chegou um press kit pra mim da Trento eu sou jornalista, eles mandam e eu não podia comer porque eu tava em dieta restritiva de leite meu marido comeu uma caixa sozinha de Trento aí agora eu comprei pra provar quanto tempo já se passou é... outra coisa que eu comprei jogo americano eu comprei de dois pras crianças, né esses planetas aqui, ó de comida aí tem de donuts deixa eu virar aqui tem de donuts tem de pirulito tem de hambúrguer tem de almôndega tem de ovo queijo cheeseburger achei bem legal bem baratinho aqui, voltando a assunto de casa comprei tapetinho de pia esse kitzinho aqui olha que legal tava querendo uns tapetinho de pia novo achei esse bem bonitinho nude vem com luva e descanso dois descansos nossa e eu fui abençoada com dois? nó um dois o tapete de pia quatro e aqui diz o que, ó três peças eu fui abençoada com um erro de produção maravilha bom, e aí eu comprei um outro tapete de pia rosa bem bonitinho bem baratinho próximo item que eu comprei, ó comprei duas escovinhas de limpeza uma vermelha e uma azul azul pra área de serviço e a vermelha pra pia da cozinha ui quando eu falo área de serviço, gente é pra faxina do dia a dia de banheiro não só área de serviço, né é coisa de área de serviço que fica porque essa aqui vai ficar exclusiva pra limpar a pia da cozinha dois borrifadores porque eu faço a minha minha borrifadeira de cânfora que eu faço em casa pra dar um cheirinho limpar a energia, o astral da casa e a outra vai ser pra borrifar as águas as plantinhas, né pra borrifar as plantinhas e aí eu finalizei aqui a compra olha, mais um chocolate que eu achei aqui, ó o Duo a caixa que veio era dessa e comprei esse daqui mucinho de morão pra fechar a comprinha toalhinhas de lancheira pra Lilian porque, acreditem a Lilian já vai pra escola desde o ano passado mas eu só usava as mesmas toalhinhas que eu usei pro Ivan então tinha da Patrulha Canina Nemo tudo assim, né e a maioria de itens menino então tinha muita coisa de astronauta mais um azul fechado rosa aquelas coisas bem menininhas não tinha ainda aí eu comprei, ó sereia de unicórnio azul de unicórnio branco de princesa e de abelhinha então uma pra cada dia de semana pra lancheirinha dela e aí eu comprei essas coisinhas pra casa botei o preço aí pra vocês é uma loja barata é uma loja popular tinha tantas outras coisas que eu queria ter comprado mas eu deixei pra lá porque eu tenho que fazer ainda um inventário na casa pra realmente saber o que eu preciso isso aqui era uma coisa que era de certo eu precisar a nota fiscal tá aqui com os preços já compartilhei com vocês e esse foi um vídeo de comprinha rápido na loja o amigão não gravei vídeo na loja porque eu tava com os meus filhos e eles escapam das minhas mãos assim muito fácil então eu tenho que ter atenção na loja com eles não posso dar mole ainda mais que tem coisas de vidro e eles mexem em tudo então mas a próxima vez eu levo vocês comigo tá bom esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o curtir de vocês se vocês gostam realmente de vídeo de comprinha comenta pede pra eu ter certeza porque não é um vídeo que eu saiba que as pessoas gostam outro dia eu levantei no instagram a possibilidade de não gravar de achar que isso não faz parte da vida das pessoas mas eu quero saber de vocês aqui também no youtube se vocês gostam disso tá bom um beijo até a próxima tchau tchau gravado rapidamente gente olha o ângulo que eu tô eu, meu sofá e minhas compras realidade se não eu não gravo tchau